o mano tt-carrygun tá pronto ver ver a e vamos 21 depois de ganhar contra o cláudio na área na nuque eles eles tiveram um erro humano né ele sem querer vetaram um mapa errado e o admin não conseguiu reverter é foda mas obviamente velho eu não queria que acabasse na anciente e aí os bons não puderam ser revertidos no trono lendo né e eu eu fui um erro aí nos vetos né velho cara eu vou olhar para trás e vou pensar cara que passa mais uma vez passa mais uma vez pela decisão mas eu tava pensando sobre isso e eu vou falar velho você pode julgar se a decisão da pgl é bom ruim né dos admins se é bom ruim cada um tem a sua opinião eu acredito que é uma decisão ruim né mas você acredita que eu acho que já é um avanço de de não deixar com que os joga não não deixar se expus jogador decidido tá ligado mas com certeza uma e outra o próprio que eu não falou mal mas eu não queria jogar a anciente velho é né meio de um pouquinho é um rolê velho tipo assim eu acho que a decisão do árbitro né do vamos imaginar que que existe um árbitro a decisão do árbitro foi errada na minha opinião mas só de a decisão ser do árbitro já é um avanço tá ligado porque esse lance de nossa vamos deixar os jogador decidir se vai voltar ou não você coloca os jogadores na pior na pior situação possível isso nunca tem que ser uma decisão do jogador jogador né só que agora plot twist parece que o rótulo que falou na entrevista que foi planejado então então a gente tem um problema grande com faldinari meteu o louco que vetou sem querer mas na verdade foi por querer ou então o hobby está falando que foi intencional para não pagar de na jogador então é errado pois é pois é pois é que se entendemos um game mano porque você entende que existe um mind game nos verbos né não é só olhando daqui cara é fácil virar e falar tal errou tal acertou que que aconteceu o que que não aconteceu é a mesma coisa cara que fala por você tá passando pano beleza imagina a situação onde velho vamp pênalti para o galo opa tá pênalti para o galo beleza tá porra quer saber o juiz ele tava olhando para o sol porque o sol tava batendo na vista dele o juiz chega para o zagueiro e chega para o atacante e fala assim porra tem como seis dois decidir se foi pênalti ou não para mim não é botar os jogadores para decidir é o pior de tudo isso entendeu não existe você deixar o jogador decidir tá ligado não existe não existe essa é a coisa mais leiteira que você pode agora se o jogador chegar e falar nossa não foi pênalti nossa não sei o que nossa aquilo nossa aquilo outro aí é uma outra discussão tá ligado mas se o jogador não quiser falar ele tem que ter o direito igual quer não teve o que ser feito não é decisão do jogador porque aí você abre para um monte de todinho de 40 anos falar ai mas mãe o time tal não quis voltar a jogada ai mas mãe o time Y não quis dar o Fair Play Fair Play e voltar a jogar de decidir é decisão individual de cada um não é você não pode deixar para o jogador decidir velho a faz parte da integridade competitiva isso aí na verdade você tem um terceiro tomando suas decisões ó bom então agora decidiu certo decidiu errado aí meu amigo cada um tem opinião que for né vendo de fora e sem saber ter a menor ideia de como esses vetos foram feitos eu acredito que o árbitro poderia ter voltado mas eu não vi como os vetos foram feitos né eu tenho aqui os vetos deixa eu ver se ainda existe esses então essa que era a minha dúvida é no tablet é na voz é na mão 01 é no tablet ninguém clicou errado é o tablet não ninguém clicou errado o cara falou errado e o admin clicou e aí depois ele falou que não deu só que não tem como refazer você porque é a página do jogo o rolê o rolê que a gente tá tendo muito problema hoje é que existe muita leiguice tá ligado velho existe muita leiguice não é maldade não é falta de caratismo é leiguice do espectador e o fã do CS imaginar que se por exemplo a os caras o juiz volta nessa decisão beleza a partir do momento que o juiz volta no próximo jogo ou daqui dois jogos ou em algum momento alguém vai vetar para ver a reação do outro time e de repente ele vai virar e falar eu errei o veto me desculpa volta por favor você achar que não existe bait de veto de mapa num em qualquer campeonato vocês são tipo assim em qualquer vantagem mínima que o cara que um competidor tem pra tirar ele tá tirando aí de repente ele vira e fala assim pô eu veto esse 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 aí de repente o outro cara banha alguma coisa não mas pera aí eu esqueci aquele mapa perdão agora que eu já sei o que o cara quer eu quero que volte o veto não existe isso velho não existe isso o cara ele não pode chegar lá e errar um veto velho me desculpa se é tipo assim vocês estão querendo jogar a responsabilidade de um cara que foi vetar o tempo do cara é feita e ele veta errado vocês estão querendo jogar no juiz eu não voltaria isso é insano eu não voltaria é meio porra é meio